Música Que a tão maravilhosa graça de Jesus, o Filho de Deus, seja realidade sobre o seu coração. Esta semana ela é tão linda, não é? A despeito de muitas notícias tão difíceis, tão tristes, que machucam tanto a gente, em tantas áreas, mas é uma semana diferente, é a semana do Natal. Existe algo diferente nos ares, não é assim? Esta mensagem tão gloriosa, que traz alegria, não apenas às crianças, mas a todos nós. Natal não tem nada a ver com toda essa parafernália de festas, disse, daquilo e daquilo outro, de presente, Papai Noel, não. Natal é esta mensagem tão linda, que Jesus Cristo nasceu. E nasceu para nascer em nossas vidas, nasceu para perdoar os nossos pecados, nasceu para morrer em nosso lugar, nasceu para que nós tivéssemos vida. Eu oro para que realmente nesta semana e neste Natal, você seja envolvido de uma forma tão bonita pelos braços amoráveis de Deus. Não importa onde você esteja, a situação que você está vivendo, aquilo que tem machucado a sua história, mas tudo pode ser restaurado, porque Jesus nasceu. E eu quero ler, em Lucas capítulo 2, os sete primeiros versículos, que falam exatamente a descrição do nascimento de Jesus. Diz assim a palavra. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É tão interessante que a história, ela não se repete, mas os princípios da história se repetem. E o que aconteceu quando Jesus nasceu, acontece hoje também. Acontece hoje, nesta semana. Se você olhar, as lojas estão assim abarrotadas, as pessoas correm de um lado para o outro, são trocas de cartões, mil coisas e presentes, e isto, e aquilo, e aquilo outro. Mas o personagem central, quantas vezes é esquecido. Diz aqui o texto, que Maria estava grávida, estava pronta para dar à luz o seu filho. Moravam lá na Judéia, e foram lá para Belém, lá onde a tinha nascido, ela e José. E diz aqui a escritura, que quando chegaram, diz assim, A última frase é uma das frases mais tristes da Bíblia. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Todas as portas estavam fechadas, todas. Todo mundo tinha ido para lá, para recensear-se, mas Maria, grávida daquele jeito, não havia lugar em nenhuma hospedaria. Mas ela deu à luz o seu filho, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É tão interessante que nessa época do Natal, tem lugar para Papai Noel, tem lugar para os presentes, tem lugar para os enfeites, tem lugar para roupa nova, tem lugar para tanta coisa, mas não tem lugar para Jesus. Você não vê em nenhuma televisão, a não ser aqui o Rio de Súper, ou outras televisões cristãs, que falam do Natal mostrando Jesus. Todas as outras apenas exploram uma data que virou uma data comercial, que perdeu a essência. Perdeu a essência. Hoje, as pessoas dão lugar para tudo. Na comemoração do Natal, tem de tudo menos lugar para Jesus. Imagine se fosse hoje, se fosse hoje, uma mulher grávida, prestes a dar à luz, bater-se a campainha da sua casa. O que você ia fazer? Abrigar, ajudar, dar apoio? Falar, não, nós estamos aqui comemorando o Natal de Jesus. Não é isso. Natal, esta mensagem, não é só uma mensagem de solidariedade, não é simplesmente uma mensagem só de um amor tão etéreo, mas é a proclamação da expressão maior do amor de Deus. Deus prova o seu amor. Deus podia ter mandado anjos, querubins, serafins, para ser mestre, fazer curas e milagres, mas ele mandou o seu filho. Deus se encarnou. Deus veio até nós. Até nós. Para quê? Para nos salvar. Para nos salvar. Quantas pessoas não abrem o coração para ele? Está escrito aqui na Bíblia, em Apocalipse 3, versículo 20, diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, searei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Do modo como Maria José bateu nas portas lá de Belém, e as portas continuavam fechadas, não havia lugar para eles. Hoje, Jesus não bate na porta de madeira, de ferro, não. Bate a porta do seu coração. Bate a porta do seu coração. Sabe para quê? Não é para tirar algo de você. É para trazer algo a você. Ele disse, o que adianta o homem guiar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma? O que adianta isso? Não adianta nada. O que Jesus veio fazer foi trazer vida. Essa vida que só ele pode trazer. No momento quando você abre o seu coração, eu convido para entrar. Ele entra e nunca mais vai sair. E você vai ter algo chamado a vida eterna. Amém? Antes de terminar, eu quero deixar o nosso telefone ao seu dispor. 3-4-2-9-9-5-50. Ligue. Queremos conversar e orar com você. E deixe um convite. Dia 31, último dia do ano. Nós vamos ter o culto da virada no ginásio do Mineirinho. Teremos um tempo tão maravilhoso. A entrada é franca. Você será tão bem-vindo. O melhor lugar para você passar de um ano para o outro é não vendo foguetes, fogos, essas coisas. Não. É passar na presença de Deus. Termine bem em 2015. Termine bem. Entre em 2016. Não com pé direito ou pé esquerdo. Nada disso. Entre com a bênção do Senhor. Nossa reunião vai começar às 19 horas. Exatamente na passagem do ano, nós estaremos de joelhos, celebrando a ceia do Senhor e recebendo um novo ano. Para nós será uma alegria tão grande ter você conosco. E amanhã, se lhe permitir, nesse horário, eu quero voltar para continuar profetizando vida para a sua vida. Até lá. No nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Até lá. E amanhã, se inscreva-se.